Jair Bolsonaro defende que o filho Eduardo permaneçam no Brasil para pacificar o PSL. No Japão, o presidente da República afirmou que a indicação ou não para o posto de embaixador brasileiro em Washington vai depender da vontade do deputado federal. E Bolsonaro já tem um plano B para a embaixada brasileira nos Estados Unidos. No Japão, o presidente afirmou que pode indicar o diplomata Nestor Foster caso o filho Eduardo Bolsonaro desista da intenção de ser embaixador. É uma reviravolta. Bom dia, Bruno Garchaguin. Pois é, Tiago, bom dia. Bom dia a você que nos ouve, nos vê. Quando parecia que o deputado federal Eduardo Bolsonaro estava enfraquecido dentro do partido e dentro do parlamento, houve essa reviravolta nessa guerra de listas que se prolonga ao longo dos últimos dias. De qualquer maneira, o PSL continua fraturado e a gente vai ver ao longo desse próximo mês de que maneira que essas tensões serão ou não pacificadas. De qualquer maneira, o presidente Jair Bolsonaro, que antes dizia categoricamente que indicaria o filho para ocupar o posto na embaixada em Washington, agora defende que o Eduardo Bolsonaro permaneça no Brasil. Além disso, Tiago, ouvinte, o presidente apresentou o nome do diplomata Nestor Foster, que, por ser da carreira, talvez não enfrente as resistências, inclusive públicas, que Eduardo Bolsonaro, seu filho, enfrentou, por não ser diplomata e também ser filho do presidente. O que veremos agora é se Eduardo Bolsonaro é realmente capaz de resolver a crise interna no PSL, como quer o presidente, ou se a guerra interna do partido continuará a expor as vísceras do PSL e também, eventualmente, poderá prejudicar também o governo no Congresso.